o salve pessoal tudo bem ralph peter com você novamente programa livros e revista que sempre tem sempre tem aliás um bom entretenimento para vocês no elevado senhor de cultura dessa feita uma cultura diferenciada temos aqui um maluco inventou uma plataforma digital que insere você seu filho seu neto em cima qualquer outra pessoa dentro do livro e vira o personagem principal de excelente efeito você já imaginaram uma criança se lendo numa história onde ela já se acha um herói ou na heroína é muito legal eu estou falando de e com agora andré campeão o maluco eu não ia falar isso mas é que você falou eu endosso maluco mesmo né literalmente maluco beleza que bela idéia velho conta tudo aí no mente legal um pouco de maluco nesse país particularmente com certeza um pouco mais andré campeão obrigado pela convite ralph prazer compartilhar um pouco da história que estamos construindo os três anos basicamente a história foi uma plataforma para juntar tecnologia educação e crianças a gente olhou uma como colocaria essa tecnologia na mão das crianças e a gente lá atrás entender o que isso parecia que colocar na mão dos livros sendo o primeiro dispositivo que a gente levar essa mão das crianças e com tecnologia então a gente imaginou toda uma plataforma onde você começava no online personalizando aquelas histórias colocando aquela criança dentro daquele conteúdo histórico seu nome o seu bonequinho a gente chama de avatar que personaliza características físicas cabelo roupinha tons de pele enfim você consegue ver como isso funciona e aí você decidir receber aquilo em casa no modelo que começa nessa distribuição online você vai receber fisicamente a experiência do livro personalizado capa dura em casa na plataforma já depois de três anos já já alcançou hoje a gente começou com uma história lá atrás com turma na mônica hoje a gente tem um pouco mais de 70 histórias na plataforma já rolou mais de 10 milhões de personalizações onde você brinca e com essa coisa digital transformando para algo físico então tem tem um pouco de mágico de maluco muito um pouco o que a gente fez não é o eu achei mais interessante e sempre batalhei e batalha ainda acredito que não vou perder o livro infantil então no seu caso particularmente a criança além de manusear um livro ela se vê projetada naquele avatar como você chamou achei e eu acessei como é que chamou o site é dentro da história dentro da história foi inclusive quando a gente pensa na marca foi essa coisa de colocar a criança dentro da história foi a que tem uma marca já é a própria né já é a própria a gente explica muito rápido que a gente faz então dentro da história e coloca a criança dentro das histórias como protagonista e a gente trouxe uma coisa diferente também na época ajudou bastante a gente levar essa nova ação ao mercado foi colocar a criança como protagonista junto com seus personagens né famosos e conhecidos então essa coisa da identificação das crianças se vê na história tem todo um lado de protagonismo identificação que vai gerar dezenas de impacto naquela criança e a gente lá atrás falou assim vamos colocar essa criança num palco que ela já conhece são os desenhos que ela assiste que é um universo infantil cada idade da criança ela ser um dois anos três anos ela vai trocando de personagem que ela mais gosta e hoje a gente tem basicamente todos os personagens desse universo infantil que são famosos para as crianças a gente tem Turma da Mônica Galinha Pintadinha desenhos da Nickelodeon Cartoon Network acabamos de lançar uma série com as princesas da Disney também mas nosso primeiro lá atrás foi Turma da Mônica que a gente tinha essa coisa de trazer uma história que tivesse um clássico para os seus pais e para os seus avós daquela criança e isso funcionou muito bem você você tem algum feedback desse pessoal ou seja um avô meu cara eu vou dar para quatro cinco né deve cada um deve ter uma expectativa diferente uma reação diferente melhor dizendo sim a gente na verdade como a gente mensurou isso já alguma vez? mensurando assim a gente entregou quase 400 mil livros nesses quatro anos no Brasil inteiro é muito livro e essa experiência gerada a partir do momento digital para físico quando chegou na mão daquela criança um livro personalizado e muitas vezes aquela criança não fez a primeira personalização às vezes era o pai ou o avô querendo fazer uma experiência de presente uma surpresa e aí o impacto é muito legal então se você tem impacto de criança chorando com aquela história compartilhando não sou eu nessa história enfim seja em qualquer personagem mas Turma da Mônica tem uma coisa muito forte porque tem essa coisa da lembrança afetiva de leitura dos pais e dos avós já está na terceira ou quarta geração? terceira ou quarta geração tem mais de cinquenta anos e é genial isso então você tem um pai com todo um orgulho de levar um presente para uma criança e fala assim olha que legal esse conteúdo eu lia quando era pequenininho eu aprendi a ler e é muito legal assim quando você está em algum evento com o Maurício de Souza ele sempre pergunta numa plateia grande quem é ali aprendeu a ler com Turma da Mônica cara é quase unânimo todo mundo levanta a mãozinha enfim então tem essa coisa de essa geração passada passar para uma criança hoje então o pai, o tio, o avô enfim qualquer uma das gerações passadas você leva lá para aquela criança e fala assim ó isso daqui é muito legal você aprendeu a ler enfim Turma da Mônica está com filme agora é uma coisa extremamente viva está explodindo de novo parece que não acaba nunca né não, está sempre renovando normalmente esses eventos é cíclico a maioria dos conteúdos não, ele está sempre subindo né são poucos conteúdos no mundo que tem essa eficiência de passar por gerações né Mickey, Turma da Mônica, Sésamo Sésamo a gente lançou no Brasil também enfim que é conteúdo americano também que passa por gerações há bastante tempo não, e em outros países né em outros países, não é só aqui né exato você falou da Turma da Mônica, por curiosidade qual é o mais pedido? Turma da Mônica, ele funciona bem, inclusive a nossa estratégia lá atrás foi trazer um conteúdo que tivesse essa lembrança e aí quando eu mostro para alguém e falo assim ó tem aqui uma novidade e a gente mostra isso via parceiro como a gente está contando essa história aqui via Instagram, Facebook, enfim plataforma onde as famílias estão então eu mostro assim ó seu filho pode ser protagonista dessa história quando a gente mostra Turma da Mônica é essa coisa afetiva ele fala nossa que legal isso vai ser muito legal para mim levar para minha criança então absolutamente Turma da Mônica até por ser o primeiro que a gente lançou 3 anos ele é o mais pedido mas o personagem, qual que é o mais solicitado? Existe? Turma da Mônica, enfim Turma como um todo porque assim, o personagem é a própria criança você adiciona aquela história e aí você tem novas histórias hoje com Patrulha Canina que é um desenho muito forte ele é globalmente um dos maiores desenhos do mundo hoje que é uma turma do menino com alguns cachorrinhos que são heróis então essa criança é inserida naquela história e aí enfim ela entra numa história de aventura chama Patrulha Canina é um desenho bem grande hoje no mundo inteiro e a gente acabou de lançar recentemente tem uns dois meses um mês passado foi Pequeno Príncipe Pequeno Príncipe é o primeiro conteúdo que a gente fez uma coisa diferente a gente está trocando o próprio personagem então o protagonista nesse caso nas outras histórias a gente adiciona a criança naquela história sendo o protagonista daquele contexto então Patrulha Canina os cachorrinhos vão ser heróis junto com a criança mas Pequeno Príncipe a gente trocou Pequeno Príncipe então pode ser a Pequena Princesa então eu fiz com minha filha Letícia tem uma pequenininha de 7 anos que tem um orgulho danado da empresa que a gente criou empresa para crianças e aí a Letícia tem agora o livro dela A Pequena Precisa Letícia e é nos mesmos tratos do original então assim você troca como se fosse a menininha e está sendo bastante sucesso então para a gente isso funcionou bem e existe a possibilidade por exemplo de algum pai ou algum parente ou alguém que queira presentear uma criança com uma história que você não tem na sua plataforma e você insere propositadamente para atender um determinado momento um cliente especificamente vamos falar assim para criar uma história para uma pessoa a gente não fez ainda específico a gente cria uma plataforma então tem toda aquela configuração de plataforma a plataforma facilita essa coisa de criar conteúdo produzir e distribuir até porque num livro como o da Turma da Mônica ou qualquer um que a gente tem aqui de elemento quando você vai criar os personagens principalmente o avatar vai ter poses diferentes então numa história ali ilustrada você vai ter uma criança de frente, de lado pulando fazendo alguma coisa que aquele livro se propõe naquela história e cada mudança de posição de personagem são desenhadas todas as posições de cabelo, de roupinha todas as opções que a família tem para escolher então você chega tendo um livro desses 30 mil pecinhas daquele avatar então para fazer isso especificamente para uma demanda isso acaba não funcionando o que a gente faz para alguns projetos a gente acaba criando a gente fez ano passado a gente vai repetir esse ano a gente fez para o Teleton a gente pegou para o Teleton os personagens símbolos do Teleton que é o Tom Vigna Lino que era uma coisa que eles faziam nas doações para você ter os bonecos a gente criou uma história em parceria com eles e aí qualquer doação que você faz acima de determinado valor pelo site você pode ganhar um livro personalizado então a gente fez especificamente para isso então para coisas de escola corporativa alguma coisa que tenha uma demanda específica a gente hoje tem algumas coisas boas e legais acontecendo a senhora quer dizer viva a tecnologia viva a tecnologia você muda a forma não seria impossível mular um negócio total você muda a forma de produzir conteúdo de produzir aquele produto fisicamente e distribuir aquilo você estava me mostrando um pouco antes de entrarmos você falou do Pequeno Príncipe você alterou totalmente a fisionomia do personagem a figura do personagem pôs cabelo tirou cabelo sim na verdade o Pequeno Príncipe é uma loucura isso é eu falo assim alterou a possibilidade de personalização que você deu naquele personagem clássico todo mundo conhece por um traço específico então até não sei porque eu dei aqui o Pequeno Príncipe é um menino você pode ter um Pequeno Príncipe agora que é a Pequena Princesa Letícia isso permite você numa personalização você troca o cabelo olha o tom da pele daquela criança então a gente fala assim a identificação é da própria criança da própria família aquele produto não existe sem essa personalização então quando você faz personalização digital eu vou imprimir ela e vou te entregar da forma que você fez isso é completamente tudo diferente que o mercado atua e só infantil? por enquanto só porque assim a gente entende que esse é um primeiro produto que a gente entendeu trazer para o mercado como protagonismo e personalização tem muito mais impacto quando a gente fala de crianças até 8 anos é uma criança que está em desenvolvimento e aprendizado e aprendizado então tem todo o impacto de aprender a ler de aprender a escrever o mundo é mais lúdico tem tecidos que falam que a criança vai desenvolver vai ser um abstrato lá para os seus 7, 8 anos então a criança acredita bastante em coisas lúdicas então quando você coloca aquilo dentro da história ela de fato acha que ela está do jeito de tudo tudo para o meu namoro e isso a partir dos 8 anos funciona pergunta mais para a gente por exemplo aqui no príncipe tem um monte de adultos que eu vou fazer e o meu namoro também faz aí pergunta assim posso fazer? é para crianças de todas as idades mas na parte principalmente o que está na curva descendente pode ser mas assim mas o impacto o impacto no nosso foco e a gente vê isso o impacto de relevância do produto a criança se emociona a criança vai gerar um impacto afetivo com aquela memória você mostrou a menina lá de um ano e meio que viu a galinha pintadinha que eu te mostrei em um vídeo é uma criança que a gente recebeu de um cliente uma menina de um ano e meio e ela recebe um livro da galinha pintadinha ela olha chamaria a menina ela olha aquele livro ela folheia uma página ela começa a falar olha a pipiu fala dos personagens da galinha e daqui a pouco quando ela se vê pelo cabelo dela pela fisionomia ela se emociona e começa a falar papai sou eu sou eu então assim é uma empresa de um ano e meio que ela absolutamente as coisas dos livros são muito mais uma coisa de pegar tem imagens tem que manusear tem que manusear mas aquele impacto ela se sentindo uma coisa que é física ela entende assim pelo inconsciente o celular tem tecnologia ela não sabe ainda que é tecnologia mas na prática ela se vê que ela se vê no espelho ela sabe que ela ela sabe que ela não é aquilo mas está lá que é um reflexo que a gente vê no espelho então ela a gente viu o que ela sentiu ali então a gente recebe na nossa rede social as nossas histórias vocês lembrarem facebook instagram as próprias famílias compartilham muitos e muitas fotos todos os dias isso que eu queria isso que eu porque eu fico imaginando o delírio que deve ser um sonho dessa criança quando ela vai dormir depois de se ver num livro deles deve virar né a criança deve ficar ela fica elucubrando mil situações diferentes daquela até que está lá porque ela faz parte da turma da Mônica ela faz parte dos cachorros que você mencionou então fica agora deve dar um impulso de absorção de criatividade fantástica na pessoa na pessoa não estou nem dizendo da criancinha isso vai sim sim vai acumulando aquilo fica no hd e vai reverberando e eu imagino você tem todo o movimento socioemocional da criança quando ela é pequena esses 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 impactos que a gente gera num tempo de qualidade que o pai gera no momento de leitura que a criança numa boa brincadeira num livro que ela se entendeu no momento que compra a vida toda então tem várias boas teorias e vários boas específicas que colocam que o impacto na educação infantil ela transforma uma sociedade inteira então a gente entende que assim um pequeno impacto que a gente fez naquele momento de leitura que a criança ficou seja num livro de personagem que a gente tem seja num livro também original que a gente tem de conteúdos diversos como um clássico um pequeno príncipe um impacto específico naquilo a criança vai repetir aquilo várias e várias vezes e esses filibertos acontecem a criança pegar o nosso livro e levar mais de dez vezes para a escola faz a professora ler aquilo faz os amigos da classe verem ela protagonizando uma história se sente uma estrela exato mas eu o que você falou um negócio agora interessante os estúdios sócios impactantes que você fez para vocês bolarem esse sistema todo aqui que não deve ter sido muito fácil imagina que demorou um tempão vocês fizeram alguma pesquisa de mercado alguma pesquisa sociológica porque a expertise de vocês é voltada para isso ou você foi uma tirada na boa uma tirada comercial isso aqui é uma bela sacada simplesmente isso tem um aprendizado constante nossa enfim voltando daquele ponto do maluco tem um case que conta não liga do lançamento dessa empresa como que a gente lança ela enfim tem algum a gente até brinca assim quando a gente tem essa ideia lá em 2016 ela é ela acontece isso no primeiro semestre mais ou menos em maio de 2016 a gente leva isso aqui para a Turma da Mônica Turma da Mônica eu quero fazer um projeto onde a gente coloque um livro personalizado que vai começar no digital no evento físico levamos isso como se o Maurício Souza estivesse desenhando aquela criança essa foi a famosa apresentação a gente fez uma reunião e aí adoraram a ideia começamos a discutir como que ia ser aquilo alguns dias algumas reuniões sei lá duas reuniões depois eu lembro que numa reunião que a gente estava na Mônica Souza o pessoal falou assim vamos fazer isso na Bienal do Livro de São Paulo você não consegue fazer essa experiência física lá fazendo isso imprimir na hora como um bom maluco empreendedor a gente começou a discutir como que faz aquilo tipo imagina se isso faz em todas as crianças fazem imprimir na hora e aí a pessoa falou assim dá para fazer isso? a gente falou dá não tinha ideia não sabia como que ia fazer aquilo na Bienal não tinha plataforma ainda a gente sabia onde era a Bienal estou brincando mais ou menos porque ela mudou já de lugares mas na prática a Bienal é um evento que acontece durante dez dias passa naquela Bienal 2016 a gente fez quase 800 mil pessoas e aí tem até uns artigos que a gente fez falando assim esse grande case do lançamento de uma empresa validando isso na Bienal então a gente fez uma coisa muito diferente na Bienal o estande da Mouros de 800 metros quadrados a gente montou no meio do estande uma fábrica uma fábrica do sonho quando as crianças faziam nos toques e personalizavam e recebiam na hora 16 mil personalizações em dez dias de evento a nossa personalização gerava todas elas um livro ou um cartaz que era gratuito porque muitos falam público durante a semana na hora impresso foi seis mil livros e aí a mas a coisa da a nosso teste foi na prática naquele momento exemplo literalmente deu a cara pra lá dentro literalmente na prática literalmente na prática se desse errado no primeiro dia a empresa não existiria não estaria contando pra você e convenhamos pra encerrar convenhamos que se você começou a ter a ideia em 2016 em 2018 ela já estava andando recordes meu amigo acabou sinto muito acabou você percebeu que também a nossa a tecnologia também está nos engolindo está infelizmente muito obrigado por ter vindo obrigado mesmo que você continue assim profícuo com essa vozinha a tua turma que já tinha um bando de malucos também um bando de malucos que assim profícuos e que tragam sempre boas novidades como essa que você trouxe pra fazer com que as crianças atinjam um ser adulto mais benéfico do universo legal obrigado acesse dentro da história .com.br faça os livros personalizados e receba em casa perfeito isso é um merchan isso é pessoal conversamos com o André Campello um dos sócios proprietários da por dentro da história .com.br uma ideia ideia genial eu tenho certeza que vocês todos vão gostar agradecimento de praxe técnica Marista Lagedes site www.com que nos insere totalmente no universo dos óculos e a presença de vocês a amizade o carinho de sempre até a próxima semana tchau tchau tchau